E a construção civil está em alta, mas nem tanto. Só que faltam profissionais qualificados no Estado. E a situação está afetando até as vendas de materiais de construção. E é o que a gente vai conferir agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. O engenheiro da construtora de prédios de alto padrão enfrenta dificuldades para obter profissionais de construção civil. Nesses últimos anos da pandemia a gente passou por essa experiência, faltando bastante profissional, o serviço cresceu muito no mercado e faltou basicamente aqueles profissionais que a gente estava acostumado a trabalhar e até treinar. Por isto, nos canteiros de obras, a construtora busca qualificar e reter os melhores profissionais. A gente tem que estar sempre treinando, qualificando o pessoal, até para que eles possam ganhar mais, aqueles que são interessados, que começam como ajudantes. e vão se profissionalizando. Mas as construtoras têm enfrentado falta de materiais de construção também. A gente correu atrás de materiais que, às vezes, a fábrica, a indústria, que fornece a dia por 90 dias, 180 dias. E a gente teve que, muitas vezes, buscar o mercado na cidade e, muitas vezes, ficamos até parados esperando o material chegar. E como as indústrias, naquele período, estavam fechadas, não conseguindo atender e nós não conseguimos repor o nosso estoque, isso também fez com que faltasse material de construção, na época. O presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção explica a falta de profissionais nas lojas se intensificou durante a pandemia da Covid. O setor de material de construção, na pandemia, fez uma contratação muito grande porque houve um boom na construção e isso fez com que faltasse mão de obra dentro do nosso comércio, tanto na parte de vendas, na parte de logística, na parte de RH também. E agora, a gente continua nessa forte tendência de alta do material de construção e continuamos com vagas em aberto dentro das lojas. Somam-se a isto as ações empreendedoras das pessoas que querem trabalhar por conta própria. Diante da falta de mão de obra no comércio de materiais de construção, a ACOMAC, em parceria com o Sindicato do Setor e o SENAC, está oferecendo seis cursos. Nós temos aí diversos cursos na parte de gestão de estoque e logística, gerência de loja, inteligência emocional, operador de empilhadeira, um curso muito importante também, que tem muita demanda. Os cursos estão divididos em 17 turmas em sete municípios matogrossenses. A gente tem cursos aí em Sinop, tem cursos aí em Tangará da Serra, Rondonópolis e também vai ter, o Iabá e Varzegrande com certeza vai ser atendido e são cursos de forma presencial e cursos de forma online também. Para cada aluno, o valor de cada curso é de R$ 210,00, mas a qualificação pode ser reduzida a preço de custo para associados da ACOMAC. Quem é associado da ACOMAC, a gente sempre beneficia. A pessoa que, o lojista que é associado, ele pode ofertar para os seus colaboradores esse curso, só que tem apenas uma inscrição simbólica, que é a doação de 5 kg de alimentos. Para quem não é associado, aí tem um custo, mas é pequeno, porque isso também é subsidiado pelo SENAC. E quem tem interesse em fazer o curso, sendo do setor de material de construção ou que quer ingressar no material de construção, entra em contato com a nossa equipe da ACOMAC. Hoje, Jefferson trabalha no setor de vendas, mas há 20 anos, quando foi contratado pela mesma loja de materiais de construção, ele era ajudante de depósito. O profissional lembra do percurso e da persistência pessoais e dos benefícios que conquistou. Eu comecei aqui na empresa como ajudante de depósito, entregador, e hoje eu estou numa função melhor, né? Porque eu tive essa experiência, tive oportunidades, aproveitei as oportunidades que tive, fiz alguns cursos para poder melhorar o meu currículo, né? Isso ajudou bastante com que eu tivesse um cargo melhor, né?